Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Esvazio de mim Esvazio de mim Sobra teu vento aqui Todo teu trono vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Vem me incendiar Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.